Pessoal, olha, é com muita tristeza que mais uma vez eu faço esse vídeo pra vocês Eu postei um vídeo aí no canal já de quando teve uma chuva forte Aqui no Rio Grande do Sul, teve um ciclone extra tropical Choveu uma semana, então desde o mês passado está chovendo Eu não tive como fazer vídeo E aqui está dessa forma, gente, olha como a água desce aqui no meu quintal Na minha terra Não tem como, gente, de a gente trabalhar e fazer nada aqui É aquilo que eu falo, a gente agradece a Deus porque o importante são as vidas Mas a água aqui está correndo o rio porque é aquilo que eu falei Aonde era pra descer a água, não desce mais, que era a outra Na mina do outro lado, ela está descendo toda na nossa propriedade, toda Aí fica inviável pra gente trabalhar Nós plantamos aqui, ó As cebolas, gente As mil mudas de cebola É triste Você veio destruído, olha, mais uma vez A destruição aqui, a devastação foi imensa O mandiocal de novo sofreu Tudo que nós plantamos abaixo foi embora É muito triste Dói o coração da gente Eu não tenho palavras pra dizer o quanto eu estou entristecida Não com a chuva, não com ciclone Mas com o descaso do poder público Que não atenta pra necessidade do povo É muito triste isso aí Então estou fazendo esse vídeo pra relatar Estou muito triste sim Aí pessoal, olha só Olha só, que dó Acabou Não tem mais Então a gente não tem o que fazer A gente sabe que foi um ciclone extra tropical Sim Mas acontece que se tivesse aberto lá Onde a própria prefeitura fechou Onde desce a mina Lá do outro lado, onde eu mostrei pra vocês Essa água não estaria descendo aqui na nossa propriedade Como desce Isso aqui é perigoso Muito perigoso, olha só Então está abrindo uma vala onde não existia Abriu, né? Na verdade Então aqui nós tínhamos os maracujás Foi embora também Parte dos maracujás mais uma vez Enfim, é triste Estamos aqui relatando pra vocês As dificuldades Que a própria A própria vida É Faz, né? Porque se a prefeitura não tivesse passado O trator E tapado a manilha lá da mina Isso não teria acontecido Tá? A propriedade é abençoada É Com certeza Mas nós cremos num Deus maior Que vai resolver tudo isso aqui pra nós Nossos pés de aipim, ó Desceu o pé de aipim, gente Mais uma vez É Complicado, né? Muito difícil Então tá assim, gente É com muita tristeza que eu mostro pra vocês Os pés de coco, gente Até onde tem os pés de coco Que a gente plantou É Meu marido tá até aqui, coitado Tentando consertar Porque Foram afetados Arrancou mesmo Arrancou Agora que ele conseguiu colocar os pés De coco Pra dentro E proteger Coloca uma pedrinha, não? Na frente de cada um E aqui, graças a Deus Nós não chegamos a plantar o milho Milho, não Nós não plantamos os alhos Ainda bem que não plantamos O senhor falou Não planta agora, não E é isso Senão a perca seria maior ainda Aqui é a nossa horta Como ficou Até a nossa horta foi afetada A água veio com tanta violência Que ela passou dentro da horta Carregando as coisas Tão boa Essa bancada aqui Que eu fiz A suspensa aqui Ainda bem que tava suspensa, né? Porque se estivesse no baixo Ela tá torta Então Isso aqui porque parou a chuva Agora eu consigo mostrar pra vocês A plantação O terreno Né? Mas Fiquei boba de ver dessa vez Atingiu até a horta Mas Enfim Ainda tá vazando aqui, ó Meu Meu esterco aqui Que eu tava curtindo, ó Deixa eu ver se eu consigo mostrar Esse pedaço aqui, ó Desceu tudo Né? E assim Nunca tinha vindo água Nessa parte aqui Graças a Deus O ciclone Tá recuando mais ainda Tá indo embora Glorificado seja o nome do Senhor É assim mesmo Nossa cidade Nosso estado Tá dentro d'água, gente Tem muitos municípios dentro d'água Porque aqui tem muitos municípios baixos Né? Né? É Por isso que isso aqui, ó Protege Pra que não desbarranque Né? Nós temos que cuidar mesmo Beijos pra vocês Se inscreva no canal Curta, compartilhe, gente E até o próximo vídeo Se o Senhor assim nos permitir Tchau Tchau Tchau